TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de abril. Entra no ar a TV.JUZ. Veja os destaques desta edição. Sessões do Tribunal Pleno começam a ser transmitidas ao vivo pelo portal do Tribunal de Justiça. Vai permitir que os interessados acompanhem os processos de casa ou do escritório. Desembargador Teomar de Oliveira Correia se aposenta no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E graças a Deus fui muito bem recebido. Escola do servidor do Poder Judiciário completa hoje 4 anos. Neste período, foram cerca de 22 mil ações envolvendo capacitação. Sendo mais de 7 mil somente no ano passado. Tem a agenda das Câmaras Julgadoras para quarta-feira. Os detalhes, agora, na TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. As sessões plenárias do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso começaram a ser transmitidas ao vivo pelo portal do Tribunal de Justiça. A sessão extraordinária desta semana marcou o início desse trabalho. Por enquanto, a transmissão será feita apenas no Tribunal Pleno, mas será implantada também nas Câmaras Julgadoras, além da turma recursal. Na primeira sessão, com transmissão ao vivo, o Tribunal aprovou a lista tripse dos advogados que concorrem a uma vaga de juiz no Tribunal Regional Eleitoral. Os desembargadores escolheram os nomes dos seguintes advogados. Samuel Franco Dália Júnior, que tenta a recondução ao cargo de juiz, André Luiz de Andrade Posetti e André Stunf Jacob Gonçalves. A escolha de um dos candidatos cabe à Presidente da República. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rubem de Oliveira Santos Filho, enfatizou a importância da transmissão ao vivo e lembrou que ela consolida o princípio da transparência. Isso vai dar, claro, maior transparência, que é um dos pilares da justiça moderna, e também vai permitir que os interessados acompanhem os processos de casa ou do escritório. Quatro Câmaras Cíveis e duas criminais do Tribunal de Justiça se reúnem nesta quarta-feira. Confira a pauta geral. A primeira Câmara Cível se reúne às 9 horas da manhã no Plenário 4. Quem preside a Câmara é o desembargador Orlando de Almeida Perri. Integram também à sessão os desembargadores Marcos Machado, João Ferreira Filho e Carlos Alberto Alves da Rocha. Estão previstos 87 processos na pauta principal, além da pauta complementar. A segunda Câmara Cível se reúne às 8h30 da manhã no Plenário 2, sob a presidência da desembargadora Clarice Claudino da Silva. Também compõem à sessão o desembargador Pedro Sacamoto e também os juízes Marilson Andrade Adário e Marcelo Souza de Barros, e Antônio Horácio da Silva Neto. Estão previstos 98 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A quinta Câmara Cível se reúne no Plenário 1, às 2h da tarde, sob a presidência do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Integram também à sessão os desembargadores Marcos Machado, Dirceu dos Santos e também o juiz Antônio Horácio da Silva Neto. 66 processos estão previstos na pauta geral, além da pauta complementar. A sexta Câmara Cível se reúne no Plenário 3, às 2h da tarde, sob a presidência do desembargador José Ferreira Leite. Integram também à sessão os desembargadores Guiomar Teodoro Borges, Juraci Persiani e também o juiz Marcelo Souza de Barros. 39 processos estão previstos na pauta geral, além da pauta complementar. Ao meio-dia, no Plenário 4, se reúne a 2ª Câmara Criminal. O desembargador Gerson Ferreira Paz preside a Câmara. Compõem também à sessão o desembargador Alberto Ferreira de Souza e a juíza Marilson Andrade Adário. Estão previstos 27 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A 3ª Câmara Criminal se reúne às 8h30 da manhã, no Plenário 3. Quem preside a Câmara é o desembargador José Jurandir de Lima. Integram também à sessão o desembargador Luiz Ferreira da Silva e a juíza Graciema Ribeiro de Caravelas. 78 processos estão previstos na pauta principal, além da pauta complementar. As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br no link Serviços. O desembargador Teomar de Oliveira Correia completou 70 anos de idade e se aposentou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O magistrado entrou no Poder Judiciário de Mato Grosso em 1982. Ele é maranhense e cursou a Faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Atuou como advogado na capital carioca por duas décadas antes de se tornar juiz. Eu apenas digo que eu me esforcei durante toda a minha existência até hoje em ser um cidadão digno das funções do cargo. E graças a Deus fui muito bem recebido. Para mim foi surpreendente até. Mesmo ficando apenas dois anos no Tribunal de Justiça, o desembargador se despede com alegria e faz planos para o futuro. Os planos para o futuro se constituem de nova vida, novos trabalhos e graças a Deus eu tenho, eu fui jornalista, acredito que continuarei esta função. Existe também uma outra que eu estou namorando já há tempos, eu quero lecionar direito principalmente. A Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso comemora hoje quatro anos de existência. Nesse período, a unidade contribuiu muito para a qualificação dos profissionais que trabalham na Justiça. Cursos, oficinas, palestras e eventos que garantem a capacitação de servidores e também a eficiência na prestação de serviço à sociedade. Os números mostram que a Escola dos Servidores do Poder Judiciário, criada há quatro anos, tem cumprido sua missão de formar continuamente aqueles que trabalham no Judiciário Estadual. Nós temos mais de 22 mil participações em ações de capacitação, sendo mais de 7 mil somente no ano passado. Foram 373 vagas de pós-graduação, 629 eventos, incluindo palestras, cursos, oficinas, que foram ao longo desses quatro anos, foram ministrados ao longo desses quatro anos. Temos também aí 57 instrutores internos atuando. Esse número este ano vai estar finalizando o processo seletivo de instrutores internos. Com certeza nós queremos ampliar esse número, porque nós temos aí bastante magistrados, servidores dispostos a estar repassando esse conhecimento. O espaço amplo, arejado, de 1.600 metros quadrados, facilita o aprendizado. O local possui toda a estrutura necessária para realizar a capacitação continuada. São oito salas de aula, dois laboratórios que podem atender até 400 alunos. Para eles, a escola tem um papel fundamental. A capacitação teórica recebida aqui, na prática, é uma importante aliada. Nos ajuda a melhorar no aprimoramento das nossas ações dentro do nosso local de trabalho, contribui também para que estejamos sempre capacitados, atualizados com o conhecimento e contribui também para melhorar as nossas atividades dentro da profissão que realizamos no nosso local de trabalho. A escola não se preocupa apenas com a formação técnica e jurídica. Aqui também há espaço para a motivação e a valorização pessoal dos servidores. Os cursos ministrados pela escola vão desde a capacitação em informática até pós-graduação. Ações que preparam o servidor e transformam o ser humano. A gente aqui na escola se sente bem aconchegado porque a estrutura é ótima, o dia a dia do relacionamento entre as demais pessoas, do poder da escola, vem nos deixar bastante à vontade e isso traz aquele entusiasmo para que a gente possa estar assíduo nas aulas. Além dos cursos presenciais, a escola desenvolve também várias ações pelo projeto Educação à Distância, uma forma de levar conhecimento para todas as comarcas do estado com custo reduzido. As aulas transmitidas pela internet são preparadas pelos próprios professores. Para este ano, uma programação intensiva. Em pouco mais de três meses, a escola já desenvolveu várias atividades e tem várias outras programadas. Nós estamos aí cumprindo a nossa missão de educação continuada. Já formamos aí mais de 100 estagiários com o curso de formação de rotina secretaria de varas, com destaque muito importante para a primeira etapa do manual dos gestores gerais, porque a escola atua também auxiliando nos manuais. É um trabalho conjunto em parceria com a corredidoria. Nós temos, finalizamos a primeira etapa este ano, foram capacitados os gestores gerais de todas as comarcas. E vamos dar continuidade aos cursos de informática e queremos estar implementando ainda este ano o rotina de secretaria de varas em EAD. A servidora Ceila Mônica já fez pelo menos oito cursos aqui e sabe a diferença que eles fazem no dia a dia no Tribunal de Justiça. A cada curso que nós fazemos, nós adquirimos a capacitação tanto a nível técnico como a nível gerencial. Um servidor capacitado, treinado, a eficiência e a eficácia na realização do seu trabalho serão melhores. E, consequentemente, quem ganha isso é a sociedade. A escola, que leva o nome do desembargador Ataíde Monteiro da Silva, promove mais do que conhecimento. Alguns alunos desenvolvem uma relação de afeto, de gratidão, um carinho especial. Para homenagear a escola que tanto contribuiu com sua formação, esta servidora criou uma poesia para mostrar a importância deste local. A escola dos servidores do Poder Judiciário congrega, integra, edifica, capacita. Mas, antes de tudo, clamemos, ela é força viva em nossas vidas. TV.Jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri